Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo manual de hoje a gente vai falar a respeito de como instalar uma válvula reguladora na sua PCP, na sua caçadora ou na sua Tiger com facilidade para você ter mais precisão. Beleza? Vamos lá então? Bom pessoal, a caçadora é uma arma de campo, é uma arma de caça mesmo. Muita gente me pergunta se dá para fazer tiros de precisão com ela. Sim, dá. Mas o ideal seria que você instale uma válvula reguladora que mantém os tiros na mesma constância de velocidade. Ou seja, os tiros saem todos na mesma velocidade. Com o chumbo certo você vai ter um agrupamento muito bom. E é muito fácil fazer essa instalação na caçadora ou mesmo na Tiger, tá bom? Vamos lá então? Vou mostrar para vocês aqui como se faz. Isso aqui é o kit arbol, vou tirar. Kit arbol retirado. Para retirar o cilindro aqui com a válvula é fácil. Basta uma chave 3mm, você solta esse parafusinho aqui, tá? Soltou, retira o cilindro. Quando você compra a válvula reguladora da China, da igual essa daqui, ela vem com essa bucha aqui. Essa bucha tem uma meia lua aqui em cima, que é para você encaixar aqui por dentro, tá? Geralmente não dá certo. Você vai ter que passar no esmeril aqui. Deixar ele só com duas abinhas. Uma abinha de um lado e a outra do outro, tá? São duas abinhas aqui. Então tem que passar no esmeril, não tem jeito. Ou você comprar a nossa bucha. Essa aqui é uma bucha redutora. Nós vendemos no site para você utilizar na caçadora, tá? Ou mesmo na Tiger. Eu gosto de utilizar o cilindro 350cc. Ele deixa a arma mais confortável, mais balanceada para atirar, tá bom? Está aqui, a saída é de 5.5. Essa válvula reguladora está regulada para 100 bar de saída. Então eu posso colocar 300 bar aqui, que ela vai manter todos os tiros com a saída de 100 bar. Eu já fiz o teste com chumbo de 1 grama, dá em torno de 1100, 1150, dependendo do modelo do chumbo, a velocidade, tá? Vamos fazer a instalação. Vou utilizar a bucha original que eu passei no esmeril. Você vai empurrar para frente aqui o briche, tá? E vai colocar a bucha aqui por dentro, ó. Ó, a bucha está aqui dentro, ok? Colocou a bucha, só roscar o cilindro, ó. Pronto, está instalada a válvula reguladora. Para efetuar disparos de precisão, eu gosto de canos mais longos e eu gosto também do supressor sobre cano. Então eu tenho aqui um cano de 24 polegadas, supressor sobre cano. Porque o supressor sobre cano, ele é mais pesado, ele deixa a arma bem balanceada, bem firme, tá? Então eu prefiro esse tipo de configuração. Se eu fosse usar em campo, eu usaria a válvula original da caçadora. Se eu fosse fazer uma caça de pelo, por exemplo. Se eu fosse fazer um abate de um animal de pelo, eu faria com o percussor de 6mm, com o cilindro ou chinês ou nacional. Que aí ela entrega muita força. No caso aqui é para precisão. Então vamos lá. Num vídeo eu mostrei para vocês que é bom lubrificar aqui para ficar facinho para você armar, tá? Vou passar um pouquinho aqui de graxa, pode ser qualquer graxa, tá? Tira o excesso. Porque aí você passa a graxa para lubrificar, tá? Vamos instalar aqui o cano de 24 polegadas. Olha só como que ela ficou pronto para você utilizar para tiros de precisão. Fácil para armar também, ó. Está lubrificado. Primeiro estágio. Gostaria de lembrar para vocês, quando você instala a válvula reguladora, você não precisa usar o segundo estágio. Você utiliza apenas o primeiro estágio, porque a válvula não vai liberar mais ar. Então o CD só usa o primeiro estágio, tá? Vou utilizar aqui um chumbo de 1 grama, tá bom? Chumbo de 1 grama. Só para vocês verem que funciona. Está escurecendo já, não vai ficar boa a filmagem. No próximo vídeo faço o agrupamento para vocês, tá? Só para vocês escutarem o estralo. Tá bom? Bem simples, bem bacana. Show de bola. Está pronta aqui para tiros de precisão, tá? Você tem uma caçadora aqui para praticar tiros de precisão. Pessoal, encerramos a nossa série de vídeo manual das caçadoras e das Tiger, tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos fazer um agrupamento com ela dessa maneira aqui. E depois também ela original. Está legal para vocês compararem. E nos outros vídeos nós vamos fazer vídeos de como dar manutenção nela. Dar manutenção na válvula, como lubrificar martelo, como mexer no gatilho. Para vocês terem o conhecimento completo da arma, tá bom? Por enquanto, muito obrigado. E depois nós vamos fazer os vídeos de manutenção. Porque o vídeo manual, a utilização dela, como você configurar, já está feito. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho